Quando não posso mais sorrir É bom ver que está aqui Quando não sai o sol Me aquece o seu calor O meu amigo tu serás E se ao meu lado estarás Quando não sai o sol Terei o seu calor Meu amigo, meu amigo Amigo sempre fiel Meu amigo, meu amigo Amigo mesmo de verdade